Lá vem a bola, Marcos Assunção, fechada na primeira trave, o desvio, Márcio! E foi um desvio contra, hein? Olha o Henrique, bateu pra trás, Kleiber pegou fraco na bola, Fernandão tira as águas, olha só pra bola, subiu demais! Tentativa do João Vitor, a bola subiu demais! Você vai ver no replay que a cobrança de escanteio do Marcos Assunção, quem desvia é o jogador do Atlético, e aí o Márcio faz uma defesaça, né? Porque a bola muda de trajetória. Bela imagem essa da nossa microcâmera, repara aí, ali na primeira trave, o jogador do Atlético é que cabeceia essa bola pra trás. Luan e Fernandão, meio aos trancos e barrancos, deu certo o Luan, opa! Foi atropelado na chegada do Anderson, que também recebe cartão amarelo. Vem a cobrança, bateu o Assunção, bola fechada, o desvio! Gol! Do Palmeiras! Henrique de cabeça! Aos 24 minutos do primeiro tempo, uma velha e boa jogada de bola parada, no conhecidíssimo cruzamento de Marcos Assunção, Henrique só desviou, cutucou a bola pra dentro do gol, na marca de 24 minutos, o Palmeiras sai na frente no Serra Dourada, Henrique por todos os ângulos, você não perde nada na transmissão do Sport TV. 1 a 0, o Palmeiras tá na frente. Do Marcos Assunção aqui pelo lado esquerdo, a bola vem alta no meio da pequena área, Márcio! E a bola sai pra mais um escanteio. O Márcio fica dizendo lá, foi lateral, foi lateral! Mas não foi não, foi escanteio mesmo. Bom toque do Kleber, que bola! Pro João Vítor, posição legal, Fernandão, tentou invadir dentro da área, batida pra fora! Grande jogada do Kleber, a chegada ali pelo meio do João Vítor, e quase, quase o Fernandão faz o segundo. Você tá vendo aí? A jogada do Fernandão. Mesma linha, né, Nore? Agora que sai o passe ali, a impressão que dá é que ele tá na mesma linha do zagueiro, né? Também, fiquei com essa impressão, difícil de acertar, imagina pra gente com a imagem, imagina o bandeiro. Tentou o passe, que bola pro Luan, não teve domínio, chegou o Fernandão, a falta está marcada! Sai cartão amarelo pro jogador, e o Fernandão fica no chão, sentindo a pancada, pedindo atendimento médico, quando ele chegou ali, que ele chega primeiro na bola, né? Que ele toca à frente. E amarelo pro Anderson. É, tá expulso o Anderson, ele já tinha levado amarelo aos 23 minutos. Anderson tá expulso do jogo, que prejuízo, hein? Pro Atlético Goianiense. Perde o jogo por 1x0, e ainda vai ter essa falta perigosíssima contra, e perde o zagueiro Anderson, Maurício Norelli. E não tem o que contestar, a falta foi clara, ele já tinha cartão, ele foi pro tudo ou nada, numa dividida, chegou atrasado. Se o Felipão, perdão, se o Fernandão dá um tapa, sai na cara do gol. A gente tá vendo ali como ele vai. Ó, chegou e acertou. Olha, não precisava nem do primeiro cartão amarelo, dava pra expulsar direto, porque ele foi pra dar no Fernandão. A imagem no replay é clara. Ele percebe que ele não vai chegar na bola, o pé vai muito alto ali, mas a gente, pra exemplificar o que acontece, ele mostra o segundo cartão. Tem um rapidinho, Palmeiras. Olha o Gabriel Silva chegando pela esquerda, rolou pra entrada da área, pro Luan, pé direito, vem a batida, pra fora! O Palmeiras foi esperto, bateu rápido a falta. O Gabriel lançou pro Luan ali na entrada da grandeada, ele não pegou legal, né? Chegou de pé direito, jogou a bola esquerda. Da última vez que foi convocado, se machucou, jogando o Amistoso contra a Espanha. Olha a tentativa do Anselmo pra defesa do Deola. Bola perigosa, veio no chão, bem no cantinho. Deola teve que se esticar inteiro pra fazer a defesa, você tá revendo aí. Boa finalização do Anselmo. A cobrança do Vitor Júnior, o Atlético vem pra cima, joga com o Atleta a menos, o Anderson foi expulso. Vitor Júnior jogou pra dentro da área, Leonardo pra fora! Agenor, na verdade, agenor cabeceou a bola, passou muito perto da trave direita. E o Deola torceu, né? Porque acho que não ia dar tempo dele chegar não, repare aí, ó. Como a bola passa ali do lado direito do gol do Palmeiras. O time do Atlético tá percebendo que o Palmeiras não tem muita segurança na manutenção da aposta de Felipe Escolar e chama Michael Leite pra uma conversa ali, Milton. Aí o Vitor Júnior é atropelado pelo João Vitor. Nossa! Vitor Júnior deu uma bronca no juiz e toma o cartão amarelo. Ele tomou a falta. O juiz marcou a falta. Vai mostrar o cartão amarelo pro João Vitor. Mas ele reclamou tão assintosamente que ele também levou o cartão amarelo, né? Ou seja, o Vitor Júnior agora bobeou, né? Mas sabe o que é isso? O Hélio dos Anjos é um treinador que eu respeito bastante. Foi expulso agora o Vitor Júnior. Acabou de ser expulso. Ele não parou de reclamar, né? Não parou de reclamar. O Hélio dos Anjos bota muita pilha nos próprios jogadores. Ele reclama o tempo todo. Reclama de lateral. Reclama de saída de bola. Então é difícil o jogador ficar pilhado. O menino, o Vitor Júnior, ele tá ali nervoso. Desde o começo do final do primeiro tempo, ele tomou a bronca do Hélio dos Anjos. Acabou o jogo. O Hélio dos Anjos foi pra cima dele. Deu uma bronca. Incrível. Acaba pilhando o jogador desnecessariamente. É, e o jogador, estando certo ou não na reclamação, não pode reclamar do jeito que o Vitor Júnior reclamou, né? Antes do juiz chegar no local da falta, ele tava esbravejando. Tanto que o juiz foi lá e deu o cartão amarelo pro João Vitor, que era o que ele tava reclamando. E nessa brincadeira toda, ele foi expulso do jogo, o Atlético vai com nove. E o atleta, ele tem que botar uma coisa na cabeça. Não é ele que mostra o cartão amarelo. Não tem nada que pedir cartão amarelo. Tanto que o juiz ia dar o cartão amarelo. A bobagem do Vitor Júnior florece. O João Vitor tomou o cartão amarelo, o juiz ia dar o cartão amarelo pra ele, foi lá, reclamou. Reclamou de bobeira. E acabou prejudicando ainda mais seu dinheiro. Aliás, o Gaciba poderá falar mais sobre isso no nosso Troca de Paz. Enfim, discutiremos este assunto no Troca de Paz. A verdade é que existe até uma recomendação pros hábitos. O juiz, o jogador que assintosamente pede cartão pro adversário, ele é que tem que receber o cartão amarelo. E foi exatamente o que fez o juiz, né? Porque a reclamação do Vitor Júnior foi absolutamente destemperada. Olha o lançamento. Thiago Feltri chegou livre, dominou. Furou na primeira. Rasga de qualquer maneira a zaga. O juiz tá dando falta ali do Thiago Feltri em cima do Henrique. Agora é impressionante, né? Com dois jogadores a mais, o Palmeiras tomou duas bolas agora que quase o Atlético empata, Norel. Por isso que eu disse que historicamente o Palmeiras tem muita coisa pra contar pro seu torcedor negativo desse tipo de situação. Contra o Atlético Paranaense, tava ganhando o jogo. Tomou um gol inacreditável de contra-ataque com um jogador a mais. E agora quase acontece isso. Aí a cobrança do lateral, a bola vem pra dentro da grande área, buscando a cabeça do Anselmo. Ele ganhou. Olha a sobra de bola ali dentro da grande área. Tantativa do giro. Vai chegar o Feltri, a batida! Gol do Atlético! Thiago Feltri! O que parecia impossível acontece, o Atlético empata o jogo no Serra Dourada. A bola lançada pra dentro da área, o Anselmo ajeitou. O Felipe, na sua primeira participação no jogo, puxou a bola. Ela atravessou toda a pequena área, chegou de fora do outro lado. O Thiago Feltri bateu firme pra empatar o jogo. 35 minutos, com dois a menos, heroicamente o Atlético vai buscar o empate, Maurício Noriega. Não foi por falta de aviso, né? Lógico que é uma atuação heroica mesmo do time do Atlético, mas contra o adversário que se recusou a jogar. Que não quis ganhar o jogo com dois adversários a mais. Márcio pro Michael Leite fez o corte, invadiu a grande área, pé direito, a batida pra fora! SportTV, o canal campeão! Outra vez o Assunção tentando a bola cumprida lá pra dentro da grande área. Luan dominou, pé esquerdo, a batida, Márcio! Defesaça do goleiro do Atlético, o Luan não se conforma. Veja de novo a batida de pé esquerdo do Luan. A bola ainda desvia, né, no jogador de defesa ali. Tira um pouco da velocidade, mas também muda a trajetória da bola. E o Márcio faz uma defesaça, fica no chão e aproveita pra ganhar. Aí o lançamento de bola pra dentro da área, o desvio! A bola pegou no zagueiro, foi embora! Quase, quase o Palmeiras conseguiu o gol de empate na cabeçada, ali no meio da grande área. Bola volta pro Carmona, tentou bater direto, sobrou dentro da grande área, Michael Leite e Márcio! Márcio salva a pátria do Atlético! Defesaça do Márcio! A bola sobrou pro Michael Leite, cara, cara! O goleiro do Atlético faz uma defesa impressionante! Veja de novo o lance, posiciona legal, né? Lá em cima tem um jogador do Atlético, ó!